Olá pessoal, bom dia, tarde e noite como sempre, pessoas que ouvirem, que não ouvirem também, bom dia, tarde e noite, porque não ouviu. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou eu, Kai, e tô meio que enrolado com o meu próprio fio aqui, aparentemente. Pera aí, deixa eu ajustar esse negócio que tá meio zoado, sei lá. Não, isso aqui é aqui. Cara, ele deu um noque. Eu vou tirar o microfone e tirar o noque que tá estranho, pera aí. Bora. É, tá dando um tranco no fio ali, foi mal. Agora, certo. Bom, enfim, esse vídeo aqui é um FV, filosofia viva, filosofia marginal, depois de pequenos problemas com o fio. Tava me incomodando. É um vídeo com o seguinte tema. Quem implanta intolerância, colhe rebeldia. Não tema universal nem nada, mas eu vou debater esse tema baseado na minha vivência de professor, tá? Vivência de professor e também é logicamente filosófico, porque é completamente abstrato teórico. Porque a minha opinião, baseada na minha experiência, é completamente unilateral e credibilidade apenas da minha imaginação, tá? Mas da minha vivência nesses 4 anos de cátedra, por assim dizer, de professor, eu interagi com vários tipos de alunos muito difíceis, né? Tanto por ser da periferia, quanto por serem... tem personalidades fortes. E esse quarto ano eu descobri uma coisa. Não sei se eu descobri agora ou comecei a descobrir já ano passado, mas ano retrasado nem tanto. Eu tive muito problema com aluno no segundo ano de ensino. Alunos difíceis. Quanto mais medianos a idade, mais complicado era. Mas por eu ser uma pessoa pouco hierárquica e muito desbocada, falar besteira por ser espontâneo, por mandar real, eu sou muito sincero. Eu mando real pros alunos, eu falo a verdade e eu interajo com eles da maneira que eu consigo. Depende da matéria também, depende da matéria que eu tô dando. Mas no decorrer desses 4 anos eu fui descobrindo algumas coisas, né? E acho que o maior aprendizado foi que eu tive esse insight hoje. Porque eu consegui sincronizar nesse finzinho de primeiro bimestre com praticamente todos os alunos. Sincronizar no sentido de conversar, assim, de olhar no olho, sabe? Até um certo respeito, um certo comprometimento. Com quase todos os alunos problemáticos da escola. Da escola não, das turmas que eu dou aula, né? Eu dou aula pra várias turmas. E eu trato eles como se eu tratasse um amigo. Como se eu tratasse alguém... Eu não tô dentro do patamar de professor, dentro do pequeno púlpito, né? Do professor, que é aquela elevação de hierarquia. Eu abaixo, eu explico, eu olho no olho e falo. Olha, eu tenho essas responsabilidades. Essas aqui são as minhas demandas. E eu preciso que você faça isso, infelizmente, tá? Faz de um jeito aí funcional. Não importa a qualidade. Se você fizer, a gente dá um jeito. Por que a gente dá um jeito? Porque esse tipo de aluno... Assim como outros mesmo que são inteligentes e vários alunos... Eu já peguei trabalho de vários alunos, tá? E, meu, é... Não sei se é muita... Muito rigor da minha parte, mas é ruim. Tá? A grande parte dos trabalhos é sofrimento. É... É... Fraco. Então, mesmo um aluno que entrega trabalho pra mim, ele pode ser... Equivalente a algo que não entrega. Porque o trabalho é tão... Copiar, colar, tão pouco reflexivo. As respostas de caderno são um pouquinho melhores, aparentemente. Mas os... Eles são tão preguiçosos, eles são tão ineptos, sem querer ser preconceituosos, mas eles têm dificuldade mesmo no analfabetismo de pesquisa, analfabetismo em organização, analfabetismo em motivação. Eles são desmotivados. E eu não consigo motivar. Mas eu consigo trazer, pelo menos, pra uma compreensão, aqueles que jamais fariam atividades. E eu consegui, nesses últimos dias, conseguir receber atividades de praticamente todos, tirando um outro que vai me entregar ainda, e com um contrato, um compromisso. Se você me entregar isso aqui, eu salvo sua vida. Se você não me entregar isso aqui, eu não sei se eu consigo não te dar vermelha, porque eu não tenho nada que respalde o seu esforço, o seu comprometimento no bemestre. E é o limite. Essa atividade é a última. E eles fazem. Eles fazem pressionados, é claro. Mas eles entendem que algum tipo de compromisso eles têm comigo. E é um tipo de contrato mínimo, né? Mas eu percebo que esse contrato que eu faço é um contrato que eu consigo fazer, tanto é que tem uma turma inteira que ficou muito feliz de uma... Não fala a minha, de uma... Deu um ergue na turma e tal. É... Chamou os pais, foi tenso, a reunião... Todo mundo meteu a boca, meteu ferro na turma assim, macetando. E aí foi a minha vez de falar, eu só falei... Tipo... Bem, vocês são vocês, boa sorte, e é isso. Se esforcem aí. Porque eu não ia meter porrada na galera. Por que eu ia falar isso? Os caras são adolescentes, mano. Os caras são imaturos. Por que eu quero que eles sejam igual eu? Eu não quero que ele seja uma cópia minha. Todo santo professor está tentando moldar o aluno segundo uma cópia. Com um clone, um clone seu, né? Um clone que se comporte, faça o que ele quer que ele faça, que obedeça. Lembrando do tripé que é uma escola, que eu já falei várias vezes nos vídeos. O tripé de escola é... Exército, disciplina, né? Exército, militar ou roigor de hierarquia, que é a disciplina. O clero, ou a religião e a igreja, que nada mais é do que a fé, a crença. A religião como um pressuposto de objetivo, de significado. E a burguesia como um pressuposto de desejo, consumo, ostentação e circo, tá? Os valores de acúmulo, os valores burgueses, os valores do ego, da identidade, da vaidade. Então, a escola, ela gera competição e vaidade. Ela gera obediência e moldagem. Ela torna o indivíduo quadradinho. E ela faz ele se tornar um crente, um religioso. Religioso no sentido de, eu sou inteligente, eu faço lição, conhecimento é importante, tem valor, blá, blá, blá. Você aprende isso, daí você fica até 70, 80 anos falando a mesma coisa. Eu sou chato, tá? Mas é, todo mundo que eu conheço tem, ah, escola é sagrada, não sei o que lá, não é sagrada porcaria nenhuma. É só uma instituição cultural como qualquer outra. Quando você pega impérios incas, maias e aztecas, ou impérios, sei lá, de imperadores japoneses, imperadores chineses, tinha algum ensino, tinha ensino obrigatório, tinha alguma academia, tinha uma cátedra pra formar pessoas capacitadas pra dar conta de fazer parte do sistema, da sociedade, das obras públicas e blá, blá, blá. Mas, ao mesmo tempo, você tinha dignidade na sua diversidade e identidade, mesmo que você não tivesse um conhecimento específico, especializado ou massificado. Que é uma fábrica. Até porque escola é fábrica. Não existia fábrica em 2000, antes de Cristo. Ou no ano de Cristo mesmo, no ano zero. Não existia fábrica na era medieval, não existia fábrica nos impérios americanos, não existia fábrica nos impérios aborígenes. E todas essas civilizações sobreviveram adequadamente de acordo com os seus potenciais junto à natureza. A sociedade atual, que é o que a gente entende também como sociedade evoluída, ela é decadente pra cacete. Evoluída só no nariz, meu. Porque, pelo amor de Deus, ô bagulho bizarro. É desigualdade, a ganância, o financeirismo, a tecnologia que faz automação e tira totalmente a humanidade do indivíduo. E em outras coisas, tá? A sociedade é muito teatral, é muito fantoche, né? É muito hologramática. E acredita muito em si mesma, né? Mesmo que ela acredita que ela é verdadeira, ela acredita nas suas mentiras. Então a sociedade como um todo é cheia das frescuras. Né? É academia, eu já passei pela faculdade por oito anos, é a mesma merda. É tudo frescura, tudo teatrinho, alegoria intelectual. Ainda mais na filosofia, que é só isso mesmo. Ah, profundidade crítica, leitura de livro. Olha como isso aqui é importante, porque é uma reflexão racional. Que tá desfragmentando a possibilidade de sentido de maneira elaborada, de um sei lá o que, do mundo, da natureza e blá blá blá. E eu fiquei lá, tá? Passei, sobrevivi, fiz os trabalhos, entreguei, sem nunca me vincular. É por isso que eu não sou acadêmico. É por isso que eu tenho... Eu sou meio queimado. É de todo mundo. Beleza, agora eu tô na porcaria, entre aspas, da pedagogia. E a pedagogia, pelo que eu vejo, é muito rancorosa. Mas é muito violento. Tá aqui lembrando o que o Foucault falou, né? Vigiar e punir, né? Que as escolas são presídios. Tem um nome de panótipo, se eu não me engano era panótipo, alguma coisa assim. E você tem uma torre central que vigia as células dos prisioneiros. A escola tem câmera. A escola tem inspetor. É tipo... Tem um outro nome, né? Inspetor. A escola tem diretor. A escola tem coordenador. A escola tem professor. Somos todos carcereiros. Carcereiros dos alunos que tem que se comportar adequadamente. Sentar na carteira. Colocar o caderno na frente deles. Ouvir. Responder perguntas. Aprender questões. A fábrica. É puramente fábrica. Só que quando você pega esses alunos que eu tive... Eu fui conversar com os caras mesmo, assim, mano a mano. Sem hierarquia mesmo. Trocando ideia. Sendo sincero também, que eu também tô com a mão na reta, né? Porque, enfim... Tô fazendo a minha função ali. Quero ajudar eles, mas eles não são ajudados. Não dá pra ajudar. Porque a cognição é muito diferente. A visão de mundo é muito diferente. Não tem como transmitir... Um copiar, colar. Eu aceito eles como eles são. E eles são... Diferentes. Extremamente diferentes. A cognição deles é completamente outra. É um vaso de um formato que o meu conteúdo nunca entraria. A minha transferência de conhecimento nunca entraria em vários alunos. Meia dúzia sincronizam. Meia dúzia na escola inteira. De... Não sei. Eu dou aula pra 300 alunos? Não sei nem quantos são. 300 alunos. Mas pelo menos 300 alunos. 300 alunos, meia dúzia sincroniza comigo. O resto tem formatos diferentes. Apreensões diferentes. Fora que essas meia dúzia que sincronizam também aprendem diferentemente, sabe? E lógico que a consequência é impactada por outras complexidades dos outros professores, das outras pessoas adultas na vida deles. Das crianças também na vida deles. Dos semelhantes, né? Idade e faixa etária. Da mídia, da internet, de tudo. Tudo isso molda o indivíduo. Assim como eu fui moldado pela sociedade e eles estão sendo moldados pela sociedade. Assim como eu me tornei essa porcaria aqui, eles vão se tornar o que eles se tornarem. Quer seja porcaria ou não, tanto faz. Eu sou a porcaria. E, meu, tá ótimo que eles não entendam bulhufas. Tá ótimo que eles terajam comigo no melhor modo que eles conseguem. Tá ótimo que eles entregam um trabalho horrível. E tá ótimo que eu faça eles e force eles a fazer um trabalho mais ou menos ali nas... Não quero falar nas coisas que eu acho que é racista. Mais ou menos torto ali pra não repetir o pimestre. Eu não vou repetir ninguém. Quem entregou eu não vou repetir. Não quero nem saber. Eu vou travar a avaliação em 5 no mínimo. Enfim, eu tenho dificuldade em reprovar. Filosofia não reprova. Mas agora eu tô falando de sociologia também. Sociologia é um pouco mais complicado de não reprovar. E, meu, assim, tipo, troquei ideia com todos os alunos. Os mais odiados. Os alunos que as pessoas falam Esse moleque me dá nojo. Essa menina é terrível. E tem algumas que eu não consegui receber trabalho ainda. Porque eu tenho mais facilidade com menino do que menina, tá? Eu tenho muito mais facilidade com menino. Por ser menino. Eu não sei. Eu tenho facilidade com menino. Mas eu tenho... Converso melhor. Mas tomara que eu receba os trabalhos. Eu vou tentar semana que vem. Mas, voltando... Eu não olho eles de cima pra baixo. E tem uma menina que é extremamente difícil. Mas quando eu fiz um debate em sala, ela foi fenomenal. Assim, tudo bem que ela é bem dogmática, rancorosa e destrutiva. Mas eu aceitei. E eu fiz a turma aceitar. A gente respeitou um ao outro. Tá? Que no fim do conto, deu um pouco errado no finzinho. Mas... Durante... 90% do tempo deu certo o debate. Muito interessante. Foi muito interessante. E também ela tem dificuldades, né? Em aceitar a diversidade dos outros e tal. Faz parte. Mas foi muito interessante mesmo. Uma aula riquíssima. Uma das melhores aulas que eu dei no ano. Nem dei, né? Porque os alunos que deram as aulas, eu só tava mediando a discussão. Eu mediei razoavelmente bem dessa vez. Tem vez que eu não mediei uma alma. Tem vez que eu mediei melhor. Tem vez que eu mediei melhor. Enfim. Todos os alunos, problemas que os professores falam. Nossa, a sala dos professores é um rancor. E eu descobri que pra você conseguir salvar, os alunos tem que ser primeiro. Tirar a hierarquia. Nivelar a horizontal. Gentileza. Abertura. Aceitação da diversidade. Generosidade. Tá? Você tem que ser generoso, gentil. E ser meio que o irmão e pai mesmo. Amigo mesmo. Os caras querem um igual, mano. Os caras não querem um chefe, um patrão. Eles não querem ficar sofrendo. Eles querem alguém que respeite eles. Alguém que entenda que eles têm dificuldade. Alguém que siga o ritmo deles. Alguém que aceite a diversidade deles. Alguém que entenda que eles odeiam aquele lugar. E eu entendo, porque eu também odiava. Então, quando você vê a intolerância plantada pelos professores. Os professores que criticam os alunos. Desde o começo, desde a quarta série, desde o fundamental. O ar de intolerância numa escola é grosseiramente perceptível. É assim, é um... É de uma violência um ambiente escolar. Assim, é surreal. E é cultural. É de uma violência para com a criança. Porque é uma fábrica mesmo. Mas é de uma violência. É de uma punição. É de um trauma. Que faz todo sentido. Junto à sociedade. Junto às perspectivas e características familiares. Junto a outras coisas. É completamente compreensível que os meus alunos estejam completamente cognitivamente travados e fudidos. Porque quem deixou em grande parte, não sei qual a porcentagem, mas em grande parte o que tornou o que eles são, é a própria escola. Você está colhendo a rebeldia que você plantou por ser intolerante com a diversidade. Por ser intolerante com a liberdade infantil. Por ser intolerante com a inocência. Intolerante com a criatividade. Intolerante com a hiperatividade dos alunos. Com a socialização exacerbada. Com a necessidade de carinho. Com a necessidade de brilho. Porque eles são muito... A criança necessita muito de aparecer. De se destacar. Necessita que seja reconhecida. E ela atrapalha a aula. Então você está o tempo inteiro cortando as liberdades e cortando a felicidade do indivíduo. E tornando o contexto dele um inferno em vida. E depois que você perde o aluno, você reclama que perdeu o aluno. E quando você perde o aluno, você perde mesmo. Aí é aquele aluno que fica no corredor. Aí é aquele aluno que destrói com a sua aula. Que não para de conversar. Que fica de costa para você. Eu tenho vários que foram de costa para mim. Eu dou aula para a parede. Eu falei hoje na sala de aula. A parede amou minha aula. Cara, ela falou que passou no vestibular com o conteúdo que eu decodei. Porque eu estava dando aula para um aluno, cara. Numa sala de uns 20. Eu estava dando aula para um. O resto estava pouco se fudendo para mim. E eu dei aula para o aluno. Falei, beleza. A parede que eu ouço também com você aí. Porque o resto, meu... Não vou forçar. Ai, professor. Não sei o que lá. Beleza. Vá para a vida. Vá lá. Você não precisa saber de filosofia e sociologia. Vá lá e vote errado. Seja bolsonarista. Seja nazista. Seja o que você quiser. Seja um estuprador. Não sei. Seja que você resolve a sua vida. Seja você mesmo. Depois a gente lida com a consequência. Porque quem trouxe você ao mundo como você, em grande parte, somos nós. Eu sou parte do problema e da solução. E por eu ser professor, eu sou grande parte do problema. A minha intolerância plantada na minha adultez, na minha maturidade, na minha, no meu comportamento estritamente, hierarquicamente superior, arrogante, que é normal de todo adulto, de ensinar aos outros o que é certo e errado, eu estou colhendo o caos. E o caos é o resultado dos alunos. Claro que tem outras complexidades. Não dá para simplificar. Eu estou dando um bom ponto de vista aqui. Estou sendo extremamente anti-carreira. Todo professor que me ouvia vai falar, você é um bosta. É, porque eu estou sendo realmente de uma visão de aluno. Eu estou do ângulo dos alunos, não do ângulo dos professores. Porque eu fui aluno, cara, a vida inteira. A santa vida inteira eu fui aluno. Eu ainda sou. O aluno me ensinou a usar bluetooth esse dia. Um aluno terrível, terrível, que virou um parça até. O cara me ensinou a fazer compartilhamento com o bluetooth. Eu falei, cara, você é meu professor agora. Aprendi com você, porque eu não sabia essa porra, mano. Sabia. Valeu, hein. Não sabia. Nunca fiz essa merda. Tava onde me ensinar. Ele entregou o trabalho, cara. Saca que ele pediu uma nota meio alta, né? Sacana. O cara vai ganhar um 7, mas é no máximo um 7. É, daí não dá também, né? Porque daí o cara não entrega tudo. E tem que ter a meritocracia fingida que quem entrega mais, ganha mais nota. E, né? Senão é sacanagem. Nós ficamos desequilibrados na nota. Mas ele entregou o que eu pedi. É provado, ele não tá. E o cara é rebelde. O cara te olha. Aquele olhar de... Sabe aquele olhar de distância? E ao mesmo tempo de autoproteção violenta. É bem violento. Bem violento. Porque ele é tipo... Ele é tipo Yankee, tá ligado? É... Yankee... Delinquente. Yankee delinquente. Eu sou um pouco também, por causa que eu era bem delinquente. Eu era um delinquente nerd, mas... Eu entendo como é que é um delinquente. E, mano... É... Consegui fazer troco... Ele tava mostrando as fotos da moto dele, cara. As fotos da moto dele. Tô cadendo. Nossa, isso aqui é tal e tal coisa. Que eu tava lá sendo... Ele mostrando ele sendo batido pela polícia. Acontece. Coitado. Ele é menor, né? Mas enfim, tretas. É... Eu falei, putz, mano, isso deu certo? Tudo bem? Aí, tranquilo. Então, fui trocando ideia. E, meu, assim... O modo como os professores me olham, alguns deles... Eles me olham com o olhar de... Você é um bosta. Você não devia interagir com os alunos como você interage. Você é completamente o contrário do que eu sou como professor. E eu acho que isso é quase um elogio. Porque eu jamais... Jamais quero tratar e pensar dos alunos o que eles pensam no íntimo deles. Sinceramente, o que eu ouço no WhatsApp, o que eu ouço nas reuniões... Eu até falo de vez em quando. Porque eu interajo socialmente. Então, eu falo, esse aluno é difícil, essa turma é difícil. Eu vou na média. Eu sou hipócrita, meu. Eu falo, não, sim, essa turma é foda. Não, essa é embaçada. Tem dificuldade também e tal e tal. E de verdade, eu explodi a aula já por causa de aluno. Briguei pra cacete. Bati cabeça com os alunos no começo do ano. E agora é o que eu tô sincronizando com eles. Tô sincronizando porque eu não tô mais sendo intolerante com eles. Eu tô tolerando eles, aceitando eles. Claro que eles estão explodindo nas minhas aulas, negando as minhas aulas e tal. Mas eu não tô colhendo tanta rebeldia. Eu tô colhendo, pelo menos, sociedade. Eu tô colhendo comunidade. Comunidade. Mesmo que não tenha resultado nenhum, que eu tenha fracassado completamente em fazer eles terem qualquer conhecimento. Eu tô colhendo humanidade e comunidade. E pra mim isso é muito mais interessante do que colher rancor, trauma e dogma e montagem e moldagem em fábrica. Mesmo que eles sejam péssimos nas provas e eu que seja um péssimo professor. Chegou um aluno novo, né? Eu vi o caderno dele, do professor de filosofia dele da outra escola. Eu olhei, eu olhei, eu olhei. Cara, você acabou de cair numa matéria que seu professor de filosofia é mega inferior ao outro. Porque eu nunca teria dado tanto qualidade de conteúdo, tantas perguntas fundamentais tão bem embasadas quanto o professor ou outro. Eu falei, você se fudeu, cara. Porque comigo aqui você tá lascado. Não sou bom não, cara. Você vai ter que aguentar que um professor várzea, porque o bom você perdeu já, porque você trocou a escola. Tá ligado? Falei, na cara de pau. Porque eu vi que o negócio ali era bem vestibular, assim. Eu vi isso aqui. É profissional, velho. Eu me reconheci como medíocre. Eu falei na cara do aluno. Não, você pegou um professor medíocre. Mas tá aí a nota de caderno, você tá aqui assinando o que você chegou agora. Você vai ter bônus e tal na nota. Chegou agora, não vai ser cruel como você, né? Tem que ter pesos adequados para situações adequadas. E, meu, reconheci na hora, porque eu nunca vou chegar. Eu não sei se eu consigo chegar àquele nível. Eu sou professor que se fosse concursado, se tivesse concurso, se tivesse entrevista, tivesse averiguação de conteúdo ou de presença de aula, eu não sei se eu passaria, não. Eu falei isso, eu não sei se eu seria aceito. Eu só tô nessa profissão porque é facílimo de conseguir emprego. Você vai lá, tá faltando professor, você vai lá, dá o diploma, dá os documentos e atribui a aula. É mão na roda, cara. Você não é entrevistado, você vai pra escola e dá aula, tá com as aulas lá de boas, atribuída. É uma mão na roda, é uma facilidade. Não tem chefe, mas não tem tanta encheção de saco. Tem bem menos do que o normal. Tem liberdade de cátedra. Você dá uns migué lascado. Mas dá pra dar muito migué. E ao mesmo tempo é extremamente desgastante, estressante. É muito estressante. Eu sou muito zen, assim, comparado com os outros professores. Até me chamam de... Tem uns apelidos aí, né? Mas eu sou muito mais zen que o normal. Eu grito que horrores. Eu destruo a garganta nas aulas sempre porque eu falo pra todo mundo ouvir, mesmo que ninguém ouça. Eu me esforço cacete, assim, nas aulas. O máximo que dá porque eu gosto de fazer uma coisa bem feita, né? Eu sou meio perfeccionista. Mas todos os alunos pivetes, tranquilo. Isso é o que eu chamo de pivetes. Todos os alunos mais impossíveis estão cumprimentando, assim, como o brother, cara. Ei, professor, não sei o que lá. Entra aí, mano. Vamos lá. Estão me aceitando. E quando eles me aceitam, eu consigo receber a atividade deles, assim, e consigo interagir. Ó, isso aqui é a nota final. Você vai ficar com a nota média. Brother. Brother não usa. Mas, enfim, mano, eu uso o mano. É, mano, faz o negócio aí, beleza. Faz o esquema aí que tá tudo no esquema. Faz lá. Mas, é, eu sei que eu tô dando um super livro também. Mas, é o jeito. Porque, se eu não fizer isso, eu vou se dizimar para baixo mesmo? Não. Eu respeito o cara. Eu não sou intolerante contra ele. Eu sincronizo com a frequência dele de adolescente. Com a frequência de rebeldia dele. E aí, ele deixa de ser insuportável. Eu consigo trocar decos mais drogados da escola. Cara, eu sou anoiado. Cara, eu sou anoiado. Rapadaço. Menos um que eu não consegui muito direito. Ainda mais ele entrou com a atividade. Mas, ele é difícil. Ele é muito traumatizado. Muito prospectivo, sabe? Muito rancoroso. Aquele ali, eu tenho medo um pouco. É um dos alunos. Ele é bem difícil. Ele é mais difícil que o colega dele, que é aberto. Ele é mais explosivo, né? Esse não. Esse aí é... Esse aí, você não sabe quando ele vai explodir. Quando ele explodir, vai dar problema. Mas, eu consegui mais ou menos manejar a situação com ele também. Porque ele tá junto com um amigo. Aí, um amigo ajuda o outro, né? Eles são um grupo, né? Grupo de delinquente. Entre aspas, delinquente. Yankees, né? Por assim dizer. Ou quase chimpiras. Chimpiras é muito exagero, mas... Alguns são. São mesmo. Mas, de todo modo. Eu consegui fazer sincronia com um que tem algum respeito do outro. E o outro também me respeita por tabela. Eu fui dominando as pontas. E eu criei uma harmonia com o grupo. De várias salas. Porque eles são todos conhecidos do mesmo bairro, né? São todos amigos. E eu consigo, pelo menos... Agora ainda. Não sei se vai manter. Logicamente, eu posso destruir tudo isso. Eu consigo uma coisa que é. Tolerá-los. Aceitá-los. Abraçá-los. E colher não rebeldia, mas colher cooperação. Coexistência. Respeito. Convívio. Compaixão. Amizade. Até o cara que me assaltou, entre aspas. Brincou que me assaltou um dos alunos. Ele é. Eu consegui coexistir com esse. Cara. E com as alunas, menos. Porque eu tenho menos dom. Mão pra mulher. Eu sou muito mais que os humanos, né? As meninas não têm o dom, não. Mas algumas eu fiquei feliz que vieram atrás. E viram que a sala tava sincronizando. E vieram sincronizar um pouco mais também. Espero que entregue o trabalho. Porque eu não quero reprovar ninguém. Eu espero que entregue mesmo. Semana que vem eu vou ter que dar um tranco nelas. Um pouquinho só. Porque tem umas que são difíceis demais. Muito difíceis. É muito complicado, sabe? Mas, meu, assim, eu vejo aquela atmosfera de presídio e o rancor dos carcereiros. E os carcereiros são punitivos. Eles não querem aceitar os outros. Eles querem ser aceitos de cima pra baixo. E moldar o outro como se fosse dever deles. E como se o outro tiver que se submeter a eles. E eles vão colher rebeldia. Colher rebeldia é colher... Aos. E eu não quero nem ensinar isso pros professores. Porque isso aqui é coisa minha. Porque eles têm que aprender isso através da autoanálise. Do autoconhecimento. Não dá pra ensinar isso. São professores que não são tortos já. São velhos. Ou velha guarda, né? Ou, sei lá... No jeito deles. Não dá pra ensinar isso que eu tô fazendo aqui. Até os mais abertos e permeáveis têm dificuldade. Eu não. Eu tenho tão pouca dificuldade em me enturmar que eles... E os próprios professores me veem como parte do grupo. E me repudiam por ser parte do grupo dos alunos. Não abertamente, alguns, né? Mas eu mantenho uma boa relação com os professores. Que eu consigo sincronizar com o professor também. Eu sou bom em sincronizar. É uma habilidade minha. Com os amigos. Com professores. Com funcionários. Com pessoas excluídas. Uma sincronização interessante com uma pessoa bem excluída na escola. Sofre preconceito pra cacete. Segregação mesmo. Ela é violenta. Ela tem umas características de deficiência e tal. Sincronizei. Me contou muita coisa. Sincronizo com os poderosos também. Eu, como sou esforçado, alguns me respeitam. Alguns me odeiam. Mas me toleram. Me odeiam, mas não falam, né? Aqueles que tinham um certo repúdio me deixam. Porque como ficam muito no meu canto, eu sou muito de boas. Então eles me deixam assim e tal. O cara é lá dele e tal. Então eu deixo o saco. Mas eu também não falo muito. Pra não me queimar mesmo. Porque perto que se destaca é martelado. E quando eu falei, eu explodo. E quando eu explodo, eu falo a verdade na cara. E eu falei uma vez na sala dos professores com alguns colegas. Coisas que eu não queria ter falado. Porque são coisas que eu acho. Que é o quebra esperança. A expectativa de tolice. Entre aspas. De desejo de sanidade deles como professores. Porque eu acabei de jogar que eles estão fazendo besteira. Que não é assim que se faz. Ah, igual eu tô fazendo esse vídeo também, tá? Eles estão colhendo o que eles plantam. Os professores estão colhendo o que eles plantam. E é isso. Eles são intolerantes. E são mesmo. São mesmo. Porque é domesticação e é doutrina. É talvez ideologia. É sim uma espécie de adestramento escola. Não dá pra negar. E você colhe a falha quando você falha. Se você adestra errado. Se você é um péssimo adestrador. Você não consegue um bom adestrado. E eles não adestraram direito. E aí você tem caos. E adestramento é contextual. Você tem que entender todas as perspectivas. Os pilares sociais. Os pilares psicológicos. Pra você mediar o remédio. Ou a interferência energética. Sincronizando e direcionando o aluno. Se você erra a mão. Você faz uma vírgula. Uma vírgula não. Tipo você errar o cálculo de uma conta. Você erra uma vírgula ou um ponto. Um número. Esse número tudo bem. Você errou. Dá esse número a longa distância. Quando ele vai separando a longa distância. Em vez de você estar em Ibiúna. Você está no Paraguai. Por causa de um número. É assim que funciona com o DNA. Os chimpanzés tem quase o mesmo DNA que os humanos. Mas muito diferente. A cognição de um indivíduo como eu. Com a cognição de um indivíduo tão igual. De DNA genética. De existência humana como eu. A cognição é completamente outra. E é quando você pega e erra esse número. Esse número no decorrer dos anos da adolescência. Você vai colher. No futuro. Uma bola de neve caótica. Que você errou no começo. Então. É de uma delicadeza. Pra você conseguir fazer uma engenharia social. Engenharia social mesmo. Você moldar o indivíduo de acordo com a programação. Que você quer instituir nele. Se você erra meu filho. Mas o resultado vai muito longe. Mas muito longe. E pra acertar nesse tipo de indivíduo. Que agora tem um resultado muito longe. Pra ressalvar ele. Trazer de volta. Você não pode ficar na sua zona de conforto. Você não pode usar as mesmas métricas. Que você usa com os outros. Tem que ser muito dinâmico. E não dá pra ser. Porque os caras já estão mais engessados. Professores em geral. É muito difícil. É muito difícil. Eu como sou extremamente maleável. Mentalmente. Filosoficamente. Moralmente. Eu consigo. Porque eu sou muito amoral. Muito. Não imoral. Amoral. Muito flexível. Muito intelectualmente abrangente. Muito inclusivo. Entendeu? Eu sou. Não que eu queira ser arrogante. Mas eu sempre fui assim. Entendeu? Desde a do... Não. Era complicado na adolescência. Mas eu sempre me direcionei pra esse ângulo. Sozinho. E com os programas que eu via. Assistia. Eu me criei assim. E na faculdade eu fortaleci isso mais ainda. Depois da faculdade eu continuei fortalecendo. E nos vídeos que você vê aqui. Vocês veem que eu sou assim. Entendeu? Eu não gosto de dogma. Eu não gosto de verdade. Eu não gosto de... Hierarquia. Eu sou anarquista. Eu não gosto de poder. De comando. Eu gosto de liberdade. E eu propago isso. Esse é o ponto, cara. Esse aqui foi um FV. Abstrato. E ao mesmo tempo extremamente materializado. Quem implanta. Intolerância. Cole. Rebeldia. Eu crio a frase. Não sei se é boa ou ruim. Mas tu faz. Porque eu tô colhendo rebeldia. Tô colhendo rebeldia, é claro. Porque eu tô sendo intolerante com os alunos. É claro que eu tô sendo intolerante. Tô hierarquizando a situação. Porque eu sou professor. E eu faço eles fazerem algumas coisas. Obedecendo mesmo. Não tem como eu ser sem hierarquia completamente. Não dá pra ser assim. E eu não sou bom também. Eu sou incompetente pra cacete. Eu tô dizendo que eu consegui um acordo de paz ali. Uma zona neutra. Uma zona cinza. De ausência militar. Por assim dizer, né? Eu tô no meio campo. Mas jamais. Jamais eu tô do lado completo deles. Não consigo. Eu também sou adulto. Eu também sou chatão. Eu também forço eles a aprenderem. Forço eles a entregar o trabalho e tal. Eu sou carcereiro também. Não tô negando a minha posição. Tanto é que eu levei um ARG da coordenação. E eu vou ter que mediar melhor a minha gestão de sala. Porque eu tô levando o ARG. E eu vou ter que ir ser carcereiro. Quero queira, quero não. Senão eu vou arrumar problema com... Com a parte política. A burocracia. E a burocracia pode me fuder. E aí quem roda sou eu. Então logicamente que eu sou bem precarizado. Trabalhador varza. Mas é melhor não rodar, né? Tá que eu volto ano que vem com alguma coisa. Mas é melhor não rodar. Se for demitido, eu fico de férias por um ano. Entre aspas, lascado. Mas ano que vem, atribui de novo. Que o governo, a educação do estado é falida. A educação do país é falida. É fácil de atribuir a aula. Fazer o quê, né? E aí eu dou um jeito aí depois. Enfim. Daí eu tomar mais cuidado. Dá um pouco mais de sorte também. Porque essas turmas estão muito difíceis. Se eu der sorte, eu não pego esses erros aí. Quando o erro não é... Não é só culpa minha, né? O contexto é difícil. Aí se o contexto não favorece, eu não erro. E se eu não errar, eu sigo a... Abaixo a bola. Fico na coleirinha. Bonitinho. Obedecendo. Quietinho no meu canto. E nada acontece comigo. Ganho meu dinheiro e já era. A vibe é essa aí. Dá pra fazer em certas escolas, certas turmas. Essas turmas não dá. Essas turmas eu tenho muita dificuldade. Mas por enquanto não deu nada ainda. Mas eu já tenho que ir... Eu já troquei ideia com os caras. Falei, ó. Entendeu? Eu levei Erg. Eu vou dar... Me ajuda aí que eu te ajudo. Porque tá embaçado pra mim também, tá ligado? Então é isso. Tô sendo sincero. Eu levei Erg mesmo. Então fica aí na tua. Não faz o que você faz. Eu também não posso permitir muito. Porque senão eu me ferro. Fermeza? Fechou? Me entrega o trabalho. Tá livre. Ok? Combinado? Perfeito. Isso. Tá? Então, se eu não sou intolerante, eu não colho rebeldia. Eu colho parceria. E é muito divertido quando você vira amigo dos mano, cara. Sério, eles são ótimos, cara. São seres humanos. É mó divertido interagir com os caras, mano. Mesmo que os caras sejam meio tortuos de ideia mesmo. Os caras falam dos crimes. O cara me confessou os crimes do cara. Mano do céu. Falei, cara, sério? O que aconteceu isso com você, mano? Você correu mesmo? Nossa, você levou bala, mano. Caraca, mano. Não foda, não. O cara trocou ideia mesmo. E ele tá querendo dar minha vida no trabalho, né? Falei, você não vai dar minha vida no trabalho, não, cara. Você não vai dar minha vida no trabalho, não. Você não vai ficar sem nós sem entregar nada. Ó, a gente tem que ter uma autoridade. Você não pode deixar o cara subir em cima, né? Mas, mano, do céu. Foi foda a vida do cara. É roxada. O negócio passou fome. O negócio é feio. Foi interessante a conversa. E foi numa semana que eu tirei mais pra dar avaliação. E daí eu deixei a minha aula expositiva pra escanteio. Então eu tive tempo de humanizar a minha relação com eles. Foi fenomenal e importante. Porque se eu não humanizo a relação com os alunos, eu me fodo. Eu vou ficar passando a mesma coisa hierárquica de cima do palanque o tempo inteiro. E eu explodo a relação. Então é necessário fazer esse tipo de conexão que eu não fiz no começo do semestre. Errou o meu. Aprendizado pros próximos começos de ano. Não dê matéria no começo do ano. Troca ideia com os humanos. Ou depois você dá um pouco de matéria. Depois você faz uma avaliação diferente ali. Dá um tempo de respiro. Porque o respiro. A semana onde você se enturma com eles e troca ideia de mano a mano. No olhar, sem palanque. Salva a tua vida. Salva a tua vida. Salva a turma também. Beleza? Então você vai lá. Os caras te aceitam. Faz perda com a tua cara. Tá apelido e tal. Salva a tua vida. Então você precisa ter o lapso do conteúdo. Que é você ter... Como é que é a palavra em filosofia? O ócio criativo. O ócio social. Você precisa um ócio social. Você precisa sincronizar com os alunos na realidade deles. Na linguagem deles. Na vida deles. O ócio social é fundamental numa sala de aula. Não é conteúdo. É humanidade. Não é hierarquia. É sociedade. É parceria. É isso. Falta. Tô aprendendo, tá? Não sei se vai dar certo sempre. Às vezes. Às vezes eu vou contar completamente errado. Posso explodir tudo isso semana que vem. Mas por enquanto é isso que eu tenho que dizer. Então vamos ver o que acontece. E esse foi o vídeo de... Quem planta intolerância, acolhe rebeldia. Acabou. Tá muito longo já. Perdão aí. Falou. Até mais. Até a próxima. Valeu. Tchau.